Da parte do PCP, sobre essa matéria, reafirmamos a posição que sempre temos assumido. O financiamento dos partidos ou das campanhas eleitorais deve ser assegurado na base essencial de formas de financiamento próprio, através da livre atividade política ou da contribuição militante individual, num quadro de respeito pela liberdade de organização de cada partido, com as devidas exigências de transparência.